Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema do vídeo de hoje, nova criptomoeda AXS do jogo Axis Infinity na boca dos investidores, Catoch. Eita, hoje o vídeo é bom. Você já ouviu falar desse jogo? Eu já. É, Catoch, mas você sabe tudo de game, hein, menino? Eu tô antenado. Durante esse vídeo a gente vai falar um pouquinho dessa nova criptomoeda AXS e também explicar, calma aí, fica tranquilo e tranquila, desse jogo Axis Infinity. Mas antes de falar dessa criptomoeda AXS, comenta aqui embaixo comigo no vídeo, meu amor. Você aí já conhecia essa cripto? Você já investe na AXS? Só nesse ano, detalhe, só nesse ano, a cripto já se valorizou mais de 15.571%. até a semana passada. Você acredita nisso, Catochinha? Acredito, tô de olho nas notícias também. Tá de olho nas notícias, esse meu menino de olho. E só um detalhe, essa valorização, pra você saber, Catoch, é em... Coloca aqui, dólar. Então vale a pena ficar no vídeo? Fica até o final, porque eu tenho certeza que a gente vai tirar várias dúvidas e vai te mostrar direitinho como é que funciona. Mas, afinal, Carol, o que é esse jogo? O que é essa criptomoeda AXS? E a gente vai falar por partes com você. Primeiro detalhe é saber o que é esse tal jogo, né? Axe Infinity, que as pessoas estão falando, que tem aí... Coloca uma tela, Catoch, dos monstrinhos. Esses famosos monstrinhos que chamam Axis. E que detalhe, Catoch, eu ouvi um pessoal comentando numa mesa, no restaurante esses dias. Trata-se de um game que é virtual, tá? A gente usa aí o blockchain da Ethereum. E é um jogo onde você tem os seus famosos... Coloca aí na tela, os seus famosos Axis, que são esses monstrinhos aí. E que você pode ir batalhando e ir evoluindo os Axis. E aí, o que que acontece? Carol, mas qual é a relação do jogo com a criptomoeda AXS? Você terá que comprar, meu amor, a moeda, a criptomoeda AXS. A gente vai mostrar, fica aí, até o final do vídeo, como é que a gente compra na prática. E, sendo assim, você compra os monstrinhos com essa criptomoeda. E esses monstrinhos são considerados NTFs. Por quê? Porque eles são únicos. Eles são não fungíveis. Ou seja, você não encontra... Não é que nem uma nota de 100, que a outra nota de 100 é igual. Entendeu? E tem o mesmo valor. Cada monstrinho é único e cada monstrinho tem o seu valor. Entendeu, Catochinho? Eu entendi. Pra ficar mais claro, gente, sobre NTFs, sabe obras de arte? Já tá no meio de obras de arte. Tem obras de arte aí que são únicas, né? Arquivos digitais. E essa obra de arte, que é uma NTF, é um arquivo digital e é única, foi vendida, mais ou menos, aí só pra você ter uma ideia, menininho, por 307 mil reais. As vantagens. Coloca aí as vantagens dessa cripto, pessoal. Preste atenção. Ela é uma criptomoeda que conecta a blockchain, a plataforma. Detalhe, ela não necessariamente usa uma plataforma dela. Ela usa da Ethereum, por exemplo. Com a economia real, ou seja, você pode ganhar money. E você pode ganhar muito money. Depende. Se você é bom jogador, aí vai depender de você. Conecta a blockchain com o universo dos games. Que é um universo muito falado, que mais cresce aí no mundo e no Brasil. E o segundo ponto foi o que a gente falou. Que exatamente, olha só, o seu boneco, os seus monstrinhos, os exes, eles são não fungíveis. fungíveis, ou seja, eles são únicos. Conforme os seus monstrinhos vão ganhando mais habilidades, vão vencendo mais batalhas, o que acontece? Você vai ter um monstrinho mais caro, um monstrinho mais habilidoso. Então, você pode vender pelo preço diferenciado. Não é, Catoj? Aí sim. Esse jogo, o X-Infinity, uma observação, tem duas criptomoedas. A primeira, que é a XS. Muita gente tá falando. Só que tem uma segunda, que é a SLP. O que é isso, Carol? Meu monstrinho tá indo muito bem, tá vencendo batalhas com outros jogadores, com a máquina, enfim. Você, como recompensa, ganha aí a SLP, que é uma outra aqui. E, conforme você ganha a SLP, você pode ou investir mais ainda no seu monstrinho. Aí fica um monstrinho poderoso, hein, Catoj? Aí vai ganhar mais também. Putz, fica aquele monstrinho que é, literalmente, o Mbappé. Parrudo. Parrudo. Ou você pode vender e ganhar uma grana. Agora tem um detalhe, uma observação importante. Pra você poder, Catoj, jogar o X-Infinity, você tem que ter os monstrinhos, e você tem que ter pelo menos três desses monstrinhos, que custam aí por volta de seis mil reais. Carol, posso ter outra forma? Pode. Você pode alugar, de repente, esses monstrinhos nas famosas escolinhas, e aí você passa uma comissão de aproximadamente 40% do lucro que você ganha aí no joguinho para as escolinhas. Depende da escolinha, tá, gente? A comissão. Pode ser mais, pode ser menos. Agora tem um detalhe. Você só pode participar do jogo se você tiver o monstrinho, certo? E para você ter o monstrinho, você precisa ter a criptomoeda. Você precisa comprar a criptomoeda AXS. E virou uma febre entre os investidores. Teve muita gente. Coloca essa notícia aí na tela, que a Catoj, eu acho importante. Dá pra ganhar um dinheiro? Dá pra ganhar uma renda extra? A gente trouxe essa notícia pra você. Olha só o que que essa dona de casa falou aí, né? Eu não fazia a mínima ideia do que que era uma AXS ou essa criptomoeda a um mês, mas com 25 dias de jogo, eu já tive o meu primeiro retorno. Usando de duas a três horas do meu tempo livre todos os dias. Ela que obteve R$ 1.500 nesse período dedicado ao jogo. Parabéns, uma salva de palma. A gente que é que ela ganhe muito mais e que os brasileiros driblem muito mais essa pandemia e ganhem dinheiro e façam renda extra. Agora coloca também essa outra notícia pra gente na tela, menino de ouro. Jogadora há apenas um mês, Maribel já conseguiu sacar o equivalente a R$ 2.000, valor muito acima da renda que conseguiu obter trançando cabelos nesse mesmo período. Volta pra cá. Salva de palmas pra ela, que ela ganha muito mais dinheiro. Se Deus quiser e todos os brasileiros é isso que a gente quer. Então vamos lá, meu amor. Agora sim a prática. Carol, como é que eu faço pra comprar a cripto AXS? Detalhe, você pode comprar com R$ 50, R$ 100. Tá bom, meu amor? Começa devagar. Eu uso a Bitpreço, a corretora Bitpreço, taxa zero pra comprar, inclusive Bitcoin, Ethereum, outras moedas e a gente tem aqui uma espécie de trivago, a gente vê os melhores valores pra venda e compra das criptomoedas. Mas o mais importante é que ela é segura. Então vamos lá. Aqui é uma plataforma simples da Bitpreço. Simples, simples, simples. Olha lá. Eu vou colocar aqui, clicar nessa seta, comprar AXS e eu posso colocar aqui total em reais? Carol, eu vou comprar com R$ 80, eu posso? Pode, meu amor. Você coloca aqui R$ 80, aparece a quantidade em AXS e aí você coloca em comprar AXS. Tá bom, meu amor? Então hoje eu quis mostrar pra vocês um pouquinho sobre essa criptomoeda que tá sendo muito falada, se dá pra ganhar ou não uma renda de mais de R$ 8 mil mensais e também como comprar na prática através da Bitpreço, a exchange que eu uso, que eu confio. Deixa o link aqui na descrição do vídeo. Certo, menino de ouro? Certo. Foi lá, clicou. Lembra? Começa devagar no mundo das criptomoedas, mas acessa esse link e já abre a sua conta. Por hoje é só, meu menino? Por hoje é só. Agora eu vou lá comprar meus monstros. Isso, mas deixa os seus monstros fortes, hein, Gatoji? E vou deixar um card aqui falando sobre a criptomoeda BNB. Será que vale a pena? Quer saber mais? Corre aqui nesse vídeo, corre no card, assiste e confere. Tá bom, meu amor? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Esse canal aqui é pra você. Investe, que o seu futuro agradece. Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.